Por que que dói bem atrás da orelha na região da nuca? Raio de Sol está perguntando. A dor atrás da orelha na região da nuca, ela tem dois pontos de origem. Um, a coluna cervical alta. Outro, as tensões na região da escápula. A escápula é esse osso que nós temos na parte de trás, no tórax. Então, na região da escápula, tem nervos que vêm para o pescoço, do pescoço para a nuca e que vêm para a região atrás da orelha. Vêm no rosto, vêm na testa, vêm no olho, vêm no ouvido, nos dentes. Então, inervação que passa por essa parte atrás da orelha. E também da região cervical, das primeiras vértebras da região cervical, nervos que saem da medula, entre as vértebras, a raiz do nervo, e que vêm também para a região atrás da orelha, para a região da nuca atrás da orelha. Então, são dois nervos diferentes, ou dois feixes de nervos diferentes, mas que causam dor na região atrás da orelha. E isso acontece porque os movimentos que nós fazemos, todos nós fazemos, para pegar os objetos, para escovar os dentes, para usar um celular, para digitar, carregar uma bolsa, nós elevamos os ombros. O ombro sobe, o ombro vai para frente. Há um deslocamento em diagonal do ombro para cima e para frente. E esse movimento do braço, que é feito milhares de vezes, usa músculos do pescoço para elevar, para levar para frente. E puxa a cabeça de cima para baixo e para frente também. Então, a cabeça causa pressão na cervical e a coluna cervical comprime os nervos. E isso vai gerar tensões e dores atrás da orelha. E também da região da escápula, os movimentos do braço também, o encurtamento de peitoral que puxa os ombros para frente, produzindo tensão na parte de trás. E essa tensão na parte de trás, ela se irradia para trás da orelha. Então, abertura de peitoral, alongamento de pescoço, faz com que a cabeça vá se posicionando mais para cima e para trás, os ombros mais para baixo e para trás, abrindo a coluna cervical e dessa maneira descomprimindo e aliviando as tensões dos nervos da região cervical e também da região da escápula. E isso alivia as dores na parte de trás da orelha, na região da nuca. E é uma maneira de resolver essas dores.